Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio, dessa vez um replay aí muito bacana jogado pelo Chris Rael da Oneid, jogando aí com seu carnavão AX, no caso o tanque britânico aí que recentemente foi adicionado ao jogo, teve campanha, foi oferecido aí com desconto na medida que você ia conquistando posições na campanha, e tá aí, um excelente gameplay pra vocês estarem dando uma olhada. O gameplay, eu tenho que confessar que o Chris Rael teve muito mais sorte do que juízo nessa partida, mas de qualquer maneira ele se saiu muito bem aí, conseguiu um excelente resultado e por isso resolvi trazer aqui pra vocês. É, não precisa nem falar, tá jogando Rimmelsdorf, partidinha como top tier, enfrentando o tier 6, esse tanque enquanto ele estiver no hold down, vai ter aí, vai ter muita, muita vantagem em cima dos outros tanques, então é um tanque muito bacana de você jogar, quanto mais você cair nessa condição. Rommel, começa a atirar aí, partidinha com 3 artilharias, você vê aí que o Chris ele tá mantendo esse Ferdinand na track, em vez de dar o damage, ou seja, não é o cara que só farma damage, 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 vai ali jogando junto com o time, tá afim de ganhar, tá farmando sua marquinha provavelmente, mas tá seguindo em frente. O Carnarvon aí, ele tem, conforme eu já falei no vídeo, tem vídeo dele no canal, tem um reload muito bacana, então você, apesar de ter um baixo, um baixo alpha, você, com esse Hit of Fire, você consegue jogar muito bem. O Chris ele foi aqui por cima, tá, e você vê que não tem tanta vantagem o time dele, tem poucos tanques, e o time inimigo tava com mais tanques ali em cima, ele aproveitou aí, pegou esse projeto ali embaixo, efetuando alguns disparos, Mas ele sabe que se ele demorar muito tempo ali, ele não ajudar em cima, pode sim complicar, ficar, terminar ficando sozinho, e ele vai indo aqui, tentando fazer a limpeza da maneira mais rápida possível, pega o IS-2 aí de força, belezinha, já foi, mais um, um, dois, três, e, uff, foi-se embora, IS-2, vesgão, não acertou o tiro, Russo é uma beleza, e tem esse Lil, é, pra mim, o Chris, ele começa aí, um dos erros dele nesse jogo, conforme eu falei, mais sorte do que juízo, é, ele tá trocando tiro aí com esse Lil, até então, beleza, o problema dele, é ter dado essa violada aí, em cima desse projeto, Ele praticamente vai perder todo teu HP, em cima, só com esse fightzinho aqui, podia ter morrido, porque quando você desce aí de uma vez, você não sabe quem tá ali embaixo, E tomou aí, mais um tiro de arte, ficou agora com 71 de HP, e você vai pensar, porra, o que que o cara vai fazer, tá com 3673 de damage, tá com 4 kills, mas agora tem 71 de HP, e ainda tem bastante inimigo vivo, E dentre esses, se vocês perceberem aí, tem dois OIs, jogando em pelotão, então, pra ele morrer, basta um tirinho de HE, e não vai sobrar muita coisa do guerreiro, e, pessoal, não caia nessa besteira, Você sabe que o cara tá com tão pouco HP assim, mete uma HE, você não vai precisar de procurar ponto fraco, não vai precisar de nada, mete uma HE, e você vai ter sucesso, Não faz igual o time inimigo do Chris fez aí, e foi tentando matar ele, com munição comum, e ele pega aí esse Tiger P, de costa, muito bom pra ele, Tiger P ainda não tá muito de olho nele, olha só quem é que aparece, Rúmel, ao lado dele, olha o problema de você ter um Alpha baixo, Deu muita, muita sorte, olha só a quantidade de HP que o Chris ficou, agora, mais do que nunca, se assoprar, ele tá morto, se assoprar, se der um splashzinho de HE no chão, mata ele, E, ninguém se toca nisso, é uma coisa que, que eu fico impressionado no jogo, e, enquanto isso, ele vai matando, tá aí, perdeu essa kill, mas já tá com 5 kills, tá com 5k de damage, Olha só, ó aí, vem vindo, o Chris já tinha acabado já a munição AP, diga-se de passagem, ele utilizou, primeiramente, toda a munição AP dele, E, quando eu digo que o cara tem mais, sorte do que juízo, olha só o que que ele vai fazer, vai fazer side-scraping, ou aí, ou aí, atirando AP, não dá, velho, pelo amor de Deus, é, Esse é o time inimigo que eu quero enfrentar, não tem um Brasil que eu quero, esse é o time inimigo que eu quero enfrentar, E, cara, ele fez aí, tomou a decisão correta, deixou o tanquinho ir na frente, pra ver o que que ele encontra, foi expotado, mas, o outro aí, Os dois pais que são irmãos gêmeos, estavam jogando em pelotão, jogando de AP de novo, meu Deus do céu, é, é muita sorte, pra um cara só, o cara, Pega o time inimigo inteiro, ninguém tem uma capacidade de botar um HE, pra atirar no cara, Eagle 7, passa aí passeando, conforme o COI fala, o cara tá andando na Disney, E, porra, tem nem o que falar, olha aí, de novo, tá ali, panguando no meio, e, bicho, são 3 contra 4, É lógico que tem um pouco de atenção dividida no mapa, mas esse aí e o Eagle 7 estão com a atenção completamente voltada pra ele, Pra ele morrer, era só um desses caras utilizar um pouquinho a cabeça, mais uma vez, ó aí, atirando de AP, não conseguiu matar, O Chris já foi pra sua sétima kill, o Eagle vem vindo ali, foi parar pra mirar, tomou, já pegou a Hadley, tá com o damagezinho bem razoável, 6,775, pega agora, CSTRV, parado aí, sei lá, se tomou desconecto, só deu sabe, nona kill, e só sobra aí, o 40 TP, Pro Chris poder finalizar, efetuou o disparo, conseguiu causar o damage, tem 43, vai tomando tiro, o Chris escreve aí, My please, pedindo a décima kill, e, é lógico, ele tem aí o reload muito mais rápido que o 40 TP, e são 10 kills, meu amigo, Belo game, pessoal, vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, se curtiram, não esqueça de deixar seu like no final do vídeo, Um abraço pra vocês, e até mais, pessoal!